Então é assim né, é desse jeito que você me vê, é legal, bom saber, a gente pensa que tem um amigo de verdade, mas não tem, eu não sou isso que você falou de mim, cara eu não sou esse babaca que você falou que eu fui, eu não fui atrás dela, a coisa aconteceu você queria o que? Que eu deixasse ela reservada pra sempre pra você? Você é muito engraçado né, você desprezou, você terminou com ela várias vezes, até que ela não aguentou e cara, ela resolveu te deixar, agora você vai falar pra mim que tá apaixonado por ela, pra cima de mim, você falou um monte de meu respeito e me chamou de um milhão de coisas, eu acho que tá na hora de você ouvir também, egoísta, sempre foi e vai continuar sendo porque você é assim, você quer tudo pra você e quando a coisa não pode ser sua, você quer que não seja de ninguém, você só olha pro próprio umbigo, quer saber, eu vou continuar saindo com ela assim, quer você goste ou não, porque por mais que te dou ouvir isso, eu tô adorando sair com ela e você vai continuar sendo meu amigo, porque amigo que é amigo, torce um pelo outro. E aí E aí E aí E aí E aí E aí